Qual era a sua volta? Como é que você se sentiu? Eu não jogava sem dor, tinha bastante tempo. Foi uma volta agora com um pouquinho mais de tranquilidade. Na outra eu tive que voltar realmente, não está no 100%. Mesmo sabendo dos riscos, mas era um momento que a gente precisava. Era um jogo decisivo de Copa do Brasil. Talvez se eu fosse mais novo, pensando numa Europa, talvez eu não teria voltado. Mas hoje eu penso exclusivamente no Corinthians. Então o clube precisou. Conversei com o treinador. Ele quis assumir a responsabilidade. Eu quis assumir a responsabilidade. Então talvez por causa disso a gente está ainda vivo numa Copa do Brasil. Então não me arrependo de ter arriscado e aconteceu um outro problema. Mas o importante é que agora eu voltei, voltei bem. É claro que com 10 minutos parece que você vai morrer. Mas agora é dar continuidade ao trabalho. Ganhar ritmo de jogo de novo para poder ajudar a equipe. Por favor, como foram os primeiros passos no gramado? Você até sofre uma falta ali? Teve aquele receio inicial? Ou não teve esse receio? Não, eu nem estava com receio porque eu voltei melhor. Então eu estava confiante. Agradecer muito a parte médica do clube. Em alguns momentos trabalho dobrado e estiveram sempre do meu lado. Então é o apoio do torcedor que até nesse momento difícil, os caras foram demais comigo. Recebi muita mensagem de carinho. E quando a gente passa por momentos difíceis, cara, esse detalhezinho de uma mensagem, de um carinho até na rua, faz muita diferença. Então agradecer a todos e agora ter a tranquilidade, poder ganhar ritmo de jogo e buscar por algo grande nesse final de ano.